olá povo amigo olha onde casal na estrada está hoje casal na estrada hoje está em registro mesmo casal na estrada hoje está aqui em registro na praça beira rio sentado a praça praça beira rio curtir na vida no movimento é aqui onde fica as lanchonete é onde o povo se reúne para curtir tem danceteria tem bar tem adega tem pizzaria então casal na estrada está aqui hoje mostrar um pouco aí pra vocês aqui da praça beira rio na verdade é um videozinho curto agradecer você que já se inscreveu no nosso canal e deixou seu like fez algum tipo de comentário lá em um algum vídeo nosso agradecer muito obrigado a você que se inscreveu que você que é inscrito a você que curte casal na estrada então essa é a nossa praça beira rio aqui em registro mostrar mais uma imagem aqui na frente pra vocês daquela escultura lá na frente é isso aí esse é o espaço então ficou aqui na beira rio ficou bem bom mesmo bem bonito mostrar mais aí pra vocês aí mostrar mais aí de perto praça beira rio praça beira rio onde as famílias se reúnem no fim de tarde dia bonito assim pra curtir lá bastante criança aí ó o povo aí então vamos dar mais uma olhada aí de perto na praça beira rio olha lá aquela ali é uma um origami gigante de concreto origami é de papel mas aquele nosso ali é de concreto é bem grande aí lá o fundo ó o icônico kkk tá lá ali é teatro é museu é tudo ali então é um espaço bem bom aqui que a gente tem registro aqui na praça beira rio bastante espaço pra criançada brincar olha aí bem bom mesmo bem bom nossa praça beira rio em registro então agradecer a você que curte casal na estrada você que é inscrito no nosso canal e deixa seu like que faz algum tipo de comentário só tenho a agradecer muito obrigado mesmo continue seguindo aí compartilhando é comentando os vídeos casal na estrada para que a gente possa crescer e mostrar mais dessa beleza do nosso vale do tá bom obrigado falou o povo e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri